Dentro dessas embalagens, ao invés de batatas, os traficantes colocavam drogas. Observe que no pacote tem a folha da maconha estampada. Através da operação da Polícia Civil, dois suspeitos de 20 e 21 anos foram presos nesta quarta-feira, suspeitos de venderem entorpecentes via delivery. A Polícia Civil de Postos de Caldas, nesta data, por volta de 6 horas da manhã, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão com o objetivo de combater o tráfico de drogas nas cidades. Os bairros alvos dessa operação foram os bairros Jardim dos Estados, Jardim das Azaleias, Jardim das Hortências e também o Estância São José. Ao todo, mais de 15 mil reais foi apreendido em notas diversas. Também aprendemos quantidade de drogas, especialmente crack e cocaína. Duas pessoas foram presas, um indivíduo de 21 anos sem passagens pela polícia e um indivíduo com 20 anos de idade com passagens policiais. Além disso, diversos apetrechos utilizados para o tráfico de drogas, tanto para a embalagem quanto para o fracionamento com resquícios em facas, diversas balanças de precisão. E o que nos chamou a atenção foram as embalagens, mais uma vez identificadas, aquelas que já foram apreendidas de outras oportunidades pela Polícia Militar no sistema delivery, embalagens especiais com o objetivo de vender a droga, especialmente nesse caso de hoje, a droga maconha. Tem, inclusive, o símbolo dessa droga nas embalagens. A Polícia Civil dará prosseguimento nas investigações, pois o delegado responsável pela operação acredita que esses suspeitos presos nesta quarta-feira tenham ligação com uma organização criminosa que age via sistema de delivery no tráfico de drogas no município. As investigações estão no início, por essa razão nós representamos no primeiro momento apenas por mandados de busca e apreensão, mas há sim uma organização no sentido de vender a droga nessas embalagens especiais. Então agora as investigações avançam com o objetivo de identificar outros envolvidos que possam participar desse sistema de venda de drogas. Um dos investigados foi preso no bairro Estância São José e o outro no Jardim das Azaleias. Os policiais apreenderam veículos e também descobriram que uma conveniência localizada no bairro Jardim dos Estados era utilizada por um dos suspeitos para a venda de drogas. Um foi preso no bairro Estância São José, a droga estava num apartamento, além disso, ele chegou logo após o início das diligências, ainda tentou fugir, nós conseguimos contê-lo na saída do prédio e apreendemos, além do dinheiro, da droga e dos materiais para embalagem, dois veículos, uma motocicleta e um Corsa que também havia resquícios de droga no assoalho. No outro endereço, que foi alvo da operação, que também foram apreendidos dinheiro e droga, lá nos Jardim das Azaleias, a equipe conseguiu apreender cocaína, crack e também dois veículos, uma moto e um veículo. E nos outros alvos, nós apreendemos uma quantidade significativa de dinheiro que também vai subsidiar a nossa investigação. As investigações continuam. Esses dois indivíduos serão presos, autuados em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas e um deles, o que foi preso no Estância São José também, por porte de munição e aí nós vamos fazer um aprofundamento agora no material arrecadado, análise de aparelhos celulares, eletrônicos e especialmente as anotações que foram identificadas nos locais.